A reprodução assistida a partir de três ADNs diferentes é a resposta às doenças mitocondriais. Doenças em que as mitocôndrias das células, responsáveis por transformar o alimento em energia, não funcionam corretamente, provocando nos bebés danos cerebrais que levam à morte logo no primeiro ano de vida. Só no Reino Unido, todos os anos, cerca de 150 casais perdem os bebés por causa de insuficiências cardíacas ou problemas musculares. Como estas doenças se transmitem apenas por via materna, a solução, agora aprovada, passa por atacar o problema ainda antes do embrião ser formado. É uma espécie de transplante de órgãos à escala microscópica. Os núcleos dos óvulos da mãe e da Dora são retirados, conservando-se apenas o núcleo do óvulo da mãe do bebê. Esse núcleo é introduzido depois no óvulo da mãe da Dora, sendo finalmente fertilizado com espermatozoide do pai do bebê. A mudança é permanente e a futura descendência do bebê vai ficar também ela livre de doenças mitocondriais. Esta é a primeira vez em todo o mundo que um país aprova a reprodução assistida a partir de três pessoas. A votação no Parlamento Britânico foi massiva, 382 votos a favor, apesar da forte oposição da Igreja e de movimentos conservadores.